Você sonhou com Pantera Negra? Teve uma pessoa que sonhou e compartilhou conosco? Diz o seguinte. Sonhei que... Eu sonhei com a Pantera Negra e estava me perseguindo. Faminta, mas não chegou a me atacar. Finaliza a internauta. Aí é que está o X da questão. Eu tenho a playlist Sonhos com Panteras Negras, que eu vou deixar aqui no card deste vídeo. Dê uma olhada, porque pode vir a somar positivamente na busca pelo aumento do seu saber. Neste caso, a Pantera Negra não pode ser interpretada como representando a própria sonhadora. Porque com certeza, no sonho, ela não gostou nem um pouquinho de se ver perseguida por uma Pantera Faminta, embora ela não estava atacando. Mas um sonho como este, nós precisamos analisá-lo pela técnica do quadro a quadro da cena seguinte. Onde o intérprete aloca lá, no sonho, na sequência da historinha do sonho, aquela cena que viria a seguinte. Refazendo o sonho quadro a quadro, a gente alocaria a próxima cena. Agora, qual seria a próxima cena? Seria a do ataque, porque se a Pantera Negra estava faminta, então ela não vai perdoar ninguém. Os serinos são muito agressivos quando eles têm fome. Mas por que que no sonho a Pantera Negra não atacou você? Porque quando nós avistamos estes animais, nós já fomos avistados por eles muito antes. Então, na vida desperta, prepare-se para algum problema ou para algum contratempo. Você pode ser roubada, você pode ser ensacaneada de alguma forma, porque gente faminta e muito veloz, com muita aptidão, entrejeitos, está à sua volta. É por isso que você sonhou com a Pantera Negra. Mas são pessoas que têm muita facilidade para se camuflar, são pessoas muito ágeis, por isso que foi representada ali numa Pantera Negra. Então, o alerta deve ser total da parte de quem tem um sonho nesse sentido. Porque pela revisão do quadro a quadro, a cena que viria a seguinte já seria do próprio ataque. Então, a sonhadora precisa manter-se utilizando os seus poderes pessoais, aqueles que o Criador deu a cada humano. E um dos poderes que o Criador deu para cada humano é o da autoafirmação. E se você sonhou que viu uma Pantera Negra faminta no seu sonho, faça comigo a seguinte afirmação. Querido e maravilhoso poder Criador, eu te amo muito. E por intermédio de Jesus Cristo, nosso Mestre Maior, eu declaro a mim e a minha família superprotegidos contra todo tipo de coisa negativa. Porque a vossa força e o vosso poder e o vosso amor está em todos nós, e também porque nossos corações transbordam de extasiante felicidade convosco, tão somente por sermos nós, vossos filhos, vossa criação. Quando você faz afirmações nesse sentido, você toma o controle do seu pavilhão mental. Você magnetiza a autoproteção, magnetiza o que busca de bom, de bem e de belo para si também. Você passa a vibrar alto, tá? Porque numa afirmação como esta, você utiliza-se de três ultrapoderes cósmicos. Eu te amo para o cosmos, para Deus, para o Criador. Eu te sou muito grato, eu tenho muita gratidão. E já aconteceu, está feito. Na Ásia, quatro médicos reduziram um tumor de 30 centímetros a nada em quatro minutos, simplesmente recitando as palavras, já está curado, já aconteceu, está feito. Isso foi documentado em vídeo e o tumor desapareceu 100%. Então você precisa manter-se aí em alerta total, mas confiante no nosso Mestre Jesus Cristo, porque algo imprevisível pode chegar até você e trazer algum tipo de prejuízo, tá? Prezado internauta, deixe o seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. E bode um sorriso largo no seu rosto, porque se você chegou no meu canal, significa que você, vocês são os sonhadores mais amados do cosmos, porque o meu trabalho eu faço sempre com muito amor. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos. Obrigado.